Você Eu venho inteiro, venho como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar. Amar simplesmente Você veio inteiro, veio como o dia, livre como o vento. Numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar. Amar, 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 simplesmente Amar alguém é cheio que vem,昨ém que eu já passei apenas para terra onde ninguém vai. Obrigado.